Bom dia, olha, eu sou moradora de Pindorama. Desde a pandemia lá, o uso coletivo foi reduzido bastante. E no domingo e no feriado não tem nenhum transporte para o seguro de Pindorama, para o seguro de Pouco e para Pindorama. E a gente trabalha, eu mesmo trabalho em restaurante, tem morador lá que trabalha no Eco Parque Resort. E a gente precisa do meio de transporte para se locomover e sendo que está deixando de desejar. Infelizmente, para a gente que precisa, são moradores trabalhadores precisam e não estamos tendo o devido respeito da empresa. Hoje mesmo, de duas semanas para cá, começou a rodar um ônibus de linha, que é o NAPES, a sentido Cabralha. Só que o desrespeito é tão grande que eles não param para a gente, sendo que a gente fala mais de 10 pessoas esperando alguma coisa, que a gente fica no ponto, aventurando alguma lotação que cobra um absurdo da gente, que quer cobrar 10, 15 reais. E sendo que tem um meio de transporte que eles não querem parar, a gente liga para a empresa para reclamar. Eles falam que vai resolver, resolveu o problema e não resolve nada. E meio de semana, eles já botam 4 coletivos, 2 de manhã e 2 de tarde. Sendo que poderia ter mais coletivos e mais horários, sendo que só eles que fornecem o meio de transporte para a gente. Bom dia, olha, eu sou moradora de Pindorama. Desde a pandemia lá, os coletivos foram reduzidos bastante. E no domingo e no feriado não tem nenhum transporte para o seguro, de Pindorama para o seguro de Pouco e para Pindorama. E a gente trabalha, eu mesmo trabalho em restaurante, tem morador lá que trabalha no Eco Parque Resort. E a gente precisa do meio de transporte para se locomover e sendo que está deixando de desejar, infelizmente, para a gente que precisa.